O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, crianças. Tudo bem? Olha só, sejam bem-vindos à nossa aula. Vamos aproveitar um pouquinho mais da matemática, junto com seus professores que estão aqui conosco e, ao mesmo tempo, os responsáveis com quem tiver. Ou se não tiver, interaja com a gente no tempo que a gente está fazendo as atividades para, justamente, a aula ser produtiva para você também. Então, vamos lá. Sejam bem-vindos todos. Professora Vivi, bem-vinda. Obrigada, professora. Estou amando crianças essa manhã. Língua portuguesa juntinhas, ciências juntinhas e, agora, matemática. Estou muito feliz, fico feliz em estar com vocês. Boa aula, Prô. Vamos lá. Vamos continuar a nossa aula. Qual que é o objeto de conhecimento que a gente vai trabalhar hoje? Sistema monetário brasileiro. Reconhecimento de cédulas e moedas e equivalências de valores. A habilidade é do segundo ano de matemática, que é estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações cotidianas. Ou seja, o que a gente começou na aula passada, que foi ontem, a gente vai dar continuidade, né? E a gente precisa desafiar mais, a gente precisa dar... E ontem eles dão um show, né, professora? Ontem foi uma aula gostosa, eles mostraram muito conhecimento sobre dinheiro. E a gente precisa mesmo tornar a aula agradável. Aprender com prazer faz muito bem. A gente pode desafiar mais vocês, a atividade flui mais gostoso e a interação acontece com qualidade. Deixe aí o caderno, o lápis e a borracha, porque, mais do que nunca, nessa aula vai ter algumas situações que vocês vão precisar fazer algum registro, que eu vou virar o slide e eu vou contar com essa, com esse registro, com essa organização de vocês. Porque matemática também precisa, às vezes, de registro. Não é só observar a nossa aula. Põe lá, mas na hora você vai perceber quando precisar. A professora não vai esquecer de avisar. Vamos ao nosso título da aula, que é Sistema Monetário Cédulas Parte 2. Olha só. Agora a gente vai para esse momento que a gente vai desafiar vocês mesmo. Estava tão fácil, né? Eu achei. Eles foram bem... Parte 2, para quem perdeu a aula de ontem, nós começamos essa aula ontem, né? E hoje a gente está dando continuidade para você que está acompanhando a aula hoje. Até porque quando a gente dá essa questão da parte 1 e parte 2, a gente sempre dá uma entrada no assunto, vocês conhecerem, olha, quais são as referências, o que que precisa. Depois a gente começa a trazer o que que nós precisamos de vocês na questão do aprender crianças. E agora a gente chega naquele ponto do desafio, que vocês sabem que a professora Ana Paula adora dar desafio. Sim. A gente sempre quer mais. Estão preparados? Vamos lá perceber o que que vai ser de hoje. A gente já vai nem começar com muita historinha, não. A gente já vai pensar em duas crianças, a gente já vai pensar no sistema monetário, mas lembrando, a gente vai trabalhar com as cédulas, com as notas. Não haverá moedas nessa aula, tá bom? Né, professora Vivi? Sim, então nós estamos trabalhando apenas com as cédulas, né? E quando a gente fala em trabalhar com as cédulas, a aula de ontem dava sentido a conhecê-las primeiro. Então vamos lá. Ó, o Luiz Felipe e o Caio Henrique estão juntando cédulas em seus cofrinhos para comprar um novo jogo. Olha que bacana. Será que vocês já tiveram essa oportunidade? Você já fez isso, professora Vivi? Eu acho que toda criança, professora Ana Paula, tem um cofrinho. Só que diferente dessas crianças, os cofrinhos geralmente são de moedas, né? Essas crianças aqui gostam de colecionar cédulas, guardar. E aí você escolhe, você acha melhor guardar cédula ou você acha melhor guardar moedas? O cofrinho é seu. Então o que acontece? Essa vivência do cofrinho faz a gente pensar um pouquinho na situação da matemática. Por isso, o Luiz Felipe e o Caio Henrique vai fazer a gente pensar do cofrinho deles, fazer a contagem, pensar sobre o valor, tudo que a gente trouxe na aula passada. Lembra? Por que a gente foi aprender a ler uma cédula, perceber onde está o valor, saber um pouquinho mais? Porque na hora que a gente for fazer a questão de descobrir o que tem no cofrinho, isso será que vai fazer diferença? E toda vez que a gente faz um cofrinho, é sempre motivada por um desejo. No caso aqui, é ter um jogo novo. Sim, sim, né? E é importante, é uma situação importante, essa questão de guardar, né? É interessante, é uma vivência. E aí, nós vamos perceber a situação aqui, ó. Aqui já está o Luiz Felipe e o Caio Henrique, cada um com seu cofrinho. Vamos imaginar que esse primeiro retângulo, esse primeiro aqui que está aparecendo, ele vai trazer o cofrinho do Luiz Felipe. Olha só. Apareceram quatro notas. Repara quais são essas notas. Já começa a observar que essa é o começo da nossa atividade. Antes de pensar se vai somar, se vai tirar, observa. Qual é o valor das notas? Apareceram? São iguais? Muito bem. Só que tem mais no cofrinho deles. Olha só. Apareceu mais duas. É do mesmo valor do anterior? Ou é diferente? Se é diferente, qual que é o valor de diferença, né? O que que está ali? Porque isso vai representar muito a diferença vocês vão ver. A hora que a gente comparar os dois. E as duas últimas notas que tinha lá, ó. Apareceram mais duas. Então, eu tenho uma quantidade de notas, mas algumas com valores diferentes. Tudo bem? O cofrinho do Luiz Felipe está bem recheadinho, né? A gente esqueceu de perguntar para o Luiz Felipe há quanto tempo ele está guardando, né? Isso, o cofrinho dele está bem bonitinho. Até porque a gente nunca sabe se não houve uma troca. Às vezes a gente pode trocar e nota. É uma das coisas que acontecem pelas moedas, né? Vamos conhecer agora o cofre do Caio Henrique. Olha só. Hum, duas notas entraram. Será que já apareceu na do Luiz Felipe ou são notas diferentes? São cédulas diferentes. Que valor que tem elas? Eu quero que observe as próximas que a gente vai olhar do Caio Henrique. Opa! Eu acho que é parecida com o que tinha da do Luiz Felipe. Com valor parecido. Mas lembre, a professora só está apresentando ainda. É importante fazer essa leitura. E agora apareceu as duas últimas notas. Se eu olhar a quantidade de nota, é igual, né? Eles têm a mesma quantidade de notas. Mas isso... Isso não quer dizer que tem o mesmo... Exato. Por isso a professora chamou a atenção nisso. A questão da quantidade, se eu não olhar para o valor... Eu preciso olhar para esse valor. Isso vai diferenciar muito a questão do valor de reais que eles vão ter em cofrinho. Eles têm oito, né, professora? Notas, porém, com valores diferentes. E eu preciso entender qual é o valor das notas, porque eu tenho nota de dois, eu tenho nota de cinco, mas espera lá, tem gente que tem nota de vinte. Tudo isso vai fazer diferença para a gente fazer a soma e descobrir a nossa situação. Eu acho que a gente já pode pensar um pouquinho se a gente pode já simular uma contagem, porque a gente vai ter duas perguntas no próximo slide. E eu acho interessante a gente já preparar esse olhar. Então, vamos começar junto com a professora, dar uma olhada. De que forma eu poderia fazer? Vamos pensar primeiro aqui, ó. No Luiz Felipe. Olha só, ele tem quatro notas de dez reais, ele tem duas de cinco e ele tem duas de dois reais. Quanto será que ele tem? E a professora está dando esse tempo que eu gostaria muito que vocês tentassem primeiro fazer. Isso, coloca o dedinho aí, né? Isso, porque se a gente já respondeu, de, poxa, não, a gente sabe que vocês estão assistindo, os professores estão acompanhando, estão alguns interagindo. Faça a contagem. Já estão respondendo, tá, professora? Qual a quantia que tem dentro do cofre do Luiz Felipe? Olha só. A turminha já fez a contagem, acho que provavelmente colocaram o dedinho em cima. Isso, mas a gente precisa fazer junto, né? Já tiveram o tempo de vocês? Vamos fazer junto. Olha só, se eu pegar aqui, ó, vamos pegar da mesma referência, ó, aqui que eu marquei, ó, vamos fazer de novo, que agora está em tela cheia, fica melhor até para vocês observarem e acompanhar o que a professora vai explicar. Olha só. Aqui, ó, vamos até passar um tracinho aqui, ó, para ajudar. Quatro notas com o mesmo valor. Eu tenho quatro notas com o mesmo valor. Qual que é o valor da nota? Lembra que eu falei que está aqui, ó? Tanto aqui, como aqui eu tenho o valor. É o mesmo que eu contar de 10 em 10. Porque são notas de 10 reais. De 10 reais. Então, eu posso fazer essa contagem 10 reais mais 10, ó, 10 reais mais 10 reais mais 10 reais mais 10 reais. 40 reais. Que seria 10 mais 10 mais 10 mais 10. Aqui eu tenho 40. 40 reais. É uma forma de fazer contagem. Lembra sempre disso? Vão existir diferentes maneiras de estratégias. Isso, organizar as notas com o mesmo valor ajuda na hora da contagem. Agora, a gente pode passar um trácio que a gente tem aqui, ó, dividir mais um pouquinho, porque a gente tem duas notas de 5 reais. E eu posso fazer o mesmo exemplo que eu fiz anterior. 5 mais 5, que dá... 10 reais. 10 reais. E, por fim, o que eu tenho? Duas notas de 2 reais. 2 mais 2. 4 reais. 4 reais. E aqui eu consigo fazer uma soma organizando um jeito. Eu poderia fazer diferente? Poderia. Poderia. Eu posso somar? Posso. Eu posso pegar o 40 mais o 10. Fazer a soma como vocês estão acostumados. Olha lá, 4 mais 1 dá 5. O 0 é 0. Poxa, mas eu tenho que somar esses 4 reais. Então, ainda eu preciso pôr mais 4. Que aí vai dar 54. Então, eu descobri que o Luiz Felipe tem 54. 4 reais. Poderia ser de outra maneira? Poderia. Eu poderia fazer a contagem, quem está um pouco mais cálculo mental, que a gente fala e pensa. Isso, professora. Eu poderia fazer diferente. Eu poderia vir aqui, só deixa eu apagar um pouquinho esses traços aqui de dentro para a gente pensar aqui. Eu poderia contar de que forma? 10 mais 10, 20. Mais 10, 30. Mais 10, 40. Mais 5, 45. Mais 5, 50. Mais 2, 52. Mais 2, 54. E tem uma galerinha muito, muito boa em fazer contagem de cédulas do segundo ano que faz essa estratégia, cálculo mental e ir contando os valores. Poderia também fazer 10 mais 10, mais 10, escrever isso. Cada número aqui de cada cédula também. Sempre a estratégia é uma maneira como você encontra, a melhor maneira que você encontra para resolver. O importante é que chegue no resultado correto, não é, professora? Sim, perfeito. Porque de repente, tem gente que faz assim, aqui deu 10, 40. Mais 10, 50. Mais 4, 50. Rápido. Então, são estratégias diferentes, tá bom? Então, vamos para o Caio. A gente precisa descobrir, só que o Caio, eu preciso lembrar um pouco mais. Luiz Felipe, então, tem no cofre dele, 54 reais. 54. E é importante, porque daí a gente vai revisitar isso aí para responder as nossas questões, porque não é só observar a imagem. Eu já preciso ter ideia do que tem no cofre, né? A gente vai fazer novamente para mostrar outras estratégias. Posso usar a mesma estratégia? Posso, ó. Eu tenho duas notas de 20. Organizando por valores. Por valores, né? 20, mais 20. 40 reais. 40 reais. Eu posso separar o mesmo aqui embaixo. Aí, eu com 10, mais 10, mais 10, mais 10. 40 reais. 40 reais. 5, mais 5. 10 reais. 10. E seguir na mesma proposta que a gente fez na outra. Pode ser, né? Vamos lá. 40. Mais 40. Mais 40. Né? Aqui vai ser zero. Mais 4, mais 4. 8. 8. Organizando primeiro as dezenas, né, professora? E depois eu preciso somar mais o 10. Porque eu preciso somar todo o dinheiro que tem. Poxa vida. Olha lá. 80, mais 10. Vou pôr aqui embaixo. 9. E aqui vai dar zero. 90. Ou seja, ele tem 90. 90. E eu posso pensar até uma maneira bem mais desafiadora, porque vocês sabem que eu gosto, né? Dividir ao meio e fazer a soma entender que é o dobro. O que tem de um lado, tem ao lado do outro. Só para a gente brincar que a matemática tem várias estratégias. Lembre sempre disso. Encontra o que mais te favorece para fazer. Isso. Quando você observa que o lado direito é igual ao lado esquerdo, se você descobrir o resultado de um lado, é só dobrar. Dobro. Eu tenho certeza que se eu falasse, professora Vivi, me ajuda a resolver, né? Professora, teria mais estratégias. Outras estratégias. Seu resultado seria diferente do meu? Não. Estratégias diferentes, mas com o mesmo resultado. É isso que precisa entender. A gente pode fazer de maneiras diferentes, mas tem que dar 90. A gente tem que descobrir que o cofre do Caio tem 90. E eu vou completar aqui, ó. Que legal, professora. Que agora eles conseguiram perceber que apesar de terem oito cédulas, os dois, cada um no seu cofre, cada um tem seus valores. Sim. Por isso que ontem faz todo sentido. A gente foi cédula por cédula falando de valor. A gente comentou que era uma ordem crescente para vocês perceberem as diferenças. Para quando for manusear essas adições, essas situações na vida de vocês, vocês consigam diferenciar. Certo? Olha, agora a gente, anotaram? Lembra que eu avisei? Conseguiram pensar? Anotar? Guarda bem isso, porque agora a gente vai para a atividade que eu vou precisar. Vocês vão me responder essa questão que eu vou ler para vocês. Quanto Luiz Felipe conseguiu juntar? Ah! E eu acho mais legal não voltar de cara a minha tela. Porque se você entendeu a explicação, se você estava interagindo com a gente, você vai lembrar qual foi o resultado. E isso é importante, né? Sim, com certeza, professora. Já estão falando qual é o valor que o Luiz Felipe guardou. Olha só. Podemos? Devemos? Vamos lá? 54 reais. Então, vamos colocar aqui, 54 reais. Era 4 notas de 10 reais, 2 de 5 reais e 2 de 2 reais. Vou mais longe. Será que em matemática eu posso usar aquilo que a gente usa em língua portuguesa de e conferir? Perfeito. Voltar? Para ver se essa resposta está certa? Vamos validar? Vamos validar. Vamos voltar. Olha só. Lembra? Agora eu vou fazer aquela conta de 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 5 mais 5 né? 54 reais. Muito bem. Muito bem. Vocês conseguiram. E a gente faz isso em matemática igual faz em língua portuguesa para não errar porque às vezes a gente faz tudo direitinho escorrega o detalhe. a gente precisa voltar para conferir. Sempre. Aluno tem que voltar para conferir. Precisa. É importante. Até porque é situações que demandam para não errar. Olha só. Já descobriu do Luiz Felipe. Vamos para o nosso... Agora a gente precisa descobrir o B. Quanto Caio Henrique conseguiu juntar? Eu lembro da quantidade de nota que eles tinham. Ah é? E você que está aí lembra? Responde para a sua professora. Sua professora pode mandar para a gente. Os professores estão trazendo para nós aqui. E é importante descobrir fazer junto. Se errou revisita por isso que a gente vai validar. Qual que é a resposta? Olha só. Anotou no caderno? Chegou a fazer junto com a professora? Se não ficou fica a dica faz sim. É importante. É fazendo a escrita que vocês vão entendendo algumas situações da matemática. Bom, eu sei que ele juntou reais. Obrigada, Aninha. Qual que é o valor que ele juntou? 90 reais. É isso que eu estou vendo. Então vamos colocar. Vocês estão dizendo que é 90, a professora coloca. Mas a professora que não é boba nem nada ela vai voltar para conferir. Vamos lá. Olha só. 90 reais. 90 reais. Ou, ah por enquanto eu achei que está indo fácil. Eles estão indo bem. Mas minha última atividade é desafio. Vocês sabem que eu gosto demais. Olha lá. Quem juntou mais reais? Agora eu preciso saber, ó. Quem juntou mais? Vou trazer a tela com as cédulas novamente, com o cofrinho de cada um. Para quê? Para que vocês possam olhar e analisar. quem já prestou atenção no primeiro? Olha como ficou fácil de fazer as atividades. Agora vai ser rapidinho, professora Ana Paula. Eu também acho. É um, dois para responder. Mas deve ter sempre aquele que precisa de novo fazer. Põe o dedinho nas notas, olhem os valores, vai contando. Achei a sua melhor estratégia. Se tiver com alguém do lado, chama aí para fazer junto. Se é mamãe, se é o irmão, chama. Aprendam junto. Contou? Trouxe a resposta? Qual a resposta que eles estão dando? Estão falando, professora, que no cofrinho do nosso amigo Caio tem mais dinheiro. É. Tem mais reais. Apesar dos dois estarem com a mesma quantidade de cedo, o valor é maior. A resposta seria Caio Henrique. Caio Henrique. Caio Henrique tem mais reais. Olha só. Vamos contar? Dez. Vamos contar primeiro do Luiz Felipe. Dez. Dez. Vinte. Trinta. Quarenta. Quarenta e cinco. Cinquenta. Cinquenta e dois. Cinquenta e? Cinquenta e quatro reais. Agora vamos para o do Caio Henrique. Vinte. Mais vinte. Quarenta. Cinquenta. Sessenta. Setenta. Oitenta. Oitenta e cinco. Noventa. Noventa reais o Caio tem. Olha só. E quando a professora fez isso junto com vocês, a gente realmente valida para ter certeza se a resposta foi certa. Por quê? Por mais que tenham a mesma quantidade de notas, toda a diferença no cofre do Caio Henrique para a gente conseguir descobrir que ele tem mais. É, por isso que quando a troca cinco cédulas sua por cinco cédulas minhas, você trocaria, professora Ana Paula? Eu te dou cinco e você me dá cinco. Olha o que ela está fazendo. Ou você ia conferir? Não, não vou responder não. Ah, não. Você ia conferir os valores. Eu tenho, é lógico. Eu não acabei de falar que eu vou lá e volto para ter certeza, vai ali, observa. Compensa fazer a troca, né? Sim. E isso é para a vida da gente, porque vocês usam isso quando vão receber troco, quando a pessoa dá de volta, eu preciso saber valores, vivências, tudo isso. Bom, vamos lá. Agora é o desafio que eu adoro. Adoro. Eu já sei que o Caio Henrique tem mais. Sim. Quanto que ele tem a mais? Agora. Será que eu posso deixar a tela assim? Agora eles vão pensar. Eles anotaram tudo o que eu... Turminha. Vamos lá. E eu não vou colocar porque eu falo que desafio, para mim é desafio. Vamos deixar eles pensar. O Caio Henrique tem mais. Isso a gente já sabe. Tem que ir mais longe. O Caio Henrique tem mais. Quantos a mais? Mas a gente é bozinha, a gente vai lá colocar para eles. Quantos reais a mais? Presta atenção, entrou as notas do Luiz Felipe, entrou a do Caio Henrique. Olha só. Tem várias maneiras para resolver. Use a melhor maneira. Eu posso usar a questão da expressão, da sentença, escrever os números e fazer a operação. Eu posso olhar pelas cédulas e tentar resolver. Qual será que você vai tentar? Qual que você vai usar, professora Ana Paula? Qual é a estratégia que você vai utilizar para comparar aí e ver quantos reais a mais o Caio tem? Já que eu já sei perceber que tem algumas notas que se repetem nos dois cofrinhos, eu vou começar a eliminar as notas que são iguais. Então, a estratégia é observar as notas com o mesmo valor. Exatamente. Porque já está ali exposta. É, mas eu achei que seria útil nesse momento. Olhar para as notas iguais. Pode ser que em outro momento eu mude de ideia. Então, olha só. Quando eu vejo o Luiz Felipe, eu vejo que, ó, ele tem quatro notas de dez reais. O nosso amigo Caio também tem quatro notas de dez reais. Ah! Só que o valor das notas são iguais, dá quarenta reais em um e quarenta. Tirou dos dois? Então, eu posso tirar isso daqui. Tirou os quarentas de um. Porque eles são iguais. Olha só, ele também tem notas iguais aqui, ó. Duas notas de cinco aqui e duas aqui. Tiraria também. E aí, sobraram? Sobraram as notas de vinte e as notas de dois. Eu faria, tentaria resolver assim. Duas notas de dois, eu sei que dá quatro reais. Aqui eu sei que dá vinte. Ah, e para saber o que ele tem a mais... Vinte não, pera, pera, pera aí. Eu tenho duas notas de vinte. Calma aí, quarenta. Opa! A gente está falando de valor de nota e a professora diminui? Não! Duas notas de vinte reais, quarenta reais. Que dá quarenta reais. Como eu preciso saber a diferença, eu vou tirar. De quarenta, eu tiro quatro reais. O que acontece? Eu posso até usar aquela contagem que eu vou fazendo tirando do quarenta. Aí eu vou diminuindo, quarenta. Menos um, trinta e nove. Menos um, trinta e oito. Menos um, trinta e sete. Menos um, trinta e seis. E aí eu consegui tirar os quatro reais daqui, que dá trinta e seis reais a mais. Vamos repetir, professora Ana Paula, essa estratégia da gente contar do quarenta, tirando os quatro? Deixa eu colocar até meu tablet aqui para poder demonstrar com as mãos. Vamos lá, eu vou falando, você mostra para eles o que você pensou. O que acontece? A gente tirou as notas que estão iguais porque a gente vai ter que tirar mesmo de um lugar do que tem mais com o outro. Então, tiramos. Aí nós temos, sobrou as duas notas de vinte, que dá quarenta, e as duas na nota de dois, que dá quatro. Então, a gente fez a contagem diminuindo. Então, de quarenta, a gente tira quatro. Quarenta reais tira um real. Trinta e nove. Quarenta reais tiram dois reais. Trinta e oito. Quarenta reais tiram três reais. Trinta e sete. Quarenta reais tiram quatro reais. Trinta e seis. E aí a gente consegue chegar nesse valor. Não era só essa estratégia. Como eu falei, dava para pegar noventa e tirar de cinquenta e quatro e achar novamente. Mas essa estratégia de ir eliminando os valores iguais, muito boa, professora. Era uma maneira. Era o desafio mesmo. É uma das maneiras. Vocês sabem que todo desafio não é só a primeira aula, é aquele start para pensar na matemática. Tenho que terminar porque foi muito gostosa. Eu adoro essas aulas de desafio matemática. Parabéns para nós, para vocês, alunos. Obrigada, professores, pela parceria. Muito graça, né? E responsáveis. todo o trabalho realizado por vocês. Porque a gente vai caminhando junto nesse trabalho. Professora Vivi também que contribui sempre. Professora Vivi, matemática com você é uma delícia também. E a gente se vê em breve. A gente pede para vocês fazerem avaliação porque todo o trabalho nosso, ele pode ser sempre melhorado e acrescentado com esse tipo de avaliação feita com muito carinho. Que a gente gosta de... E a gente está aqui, gente, aprendendo muito. Sempre. Todo dia o aprendizado. Sempre. Porque da primeira à última aula, sempre a gente vai construir algo. Participem. Tchau, gente. Tchau, bom dia.